Olá, sejam bem-vindos ao canal Perfumaria Sem Falência, eu sou Vanessa Brandão e hoje vim trazer pra vocês o lançamento aí do final de 2017, eu acredito, acho que foi final de 2017 ao rio em turquesa da Eudora, ai gente, deixa eu ver se eu consigo trazer direitinho gente, Eudora, que vocês encontram lá com o pessoal da Vila Bela, que tá aqui na descrição do vídeo e gente, que perfume bom, se eu não me engano ele é um EDP, vou aqui confirmar ele tá apresentado como um da Colônia, mas ele é um EDP ele tem uma fixação sem dúvida superior, virou um dos queridinhos das meninas daqui de casa da minha mãe e da minha irmã, gente, notaram né, ficam roubando os perfumes tudo e eu, mas tudo bem, ai eu digo pra vocês, né, porque eu basicamente não uso os perfumes femininos, uso só pra resenhar e raramente uso no meu dia a dia, eu prefiro os masculinos mesmo, normal né, cada um tem o seu gosto, e ai elas provam e vão me dizendo o que acham gente, que perfume bom, que perfume pra ocasião especial, que perfume, é, pra um dia que, um dia marcante, pra você dar de presente a alguém que seja muito sofisticado, que perfume pra, perfume de classe, perfume gostoso e ao mesmo tempo não é aquele clássico de tantos e tantos perfumes que a gente vê por aí é, ele é um oriental amadeirado, tá bom, é, já vou logo trazer as notas da pirâmide, é, essa pirâmide alfativa foi trazida pela The Beauty Box e aí a gente vai ter a flor de mortel, ela vai tá no meio, especiarias quentes, ambas, madeiras cremosas e uma cor de turquesa Vanessa, qual o perfume que se parece? Pra mim, isso não tem nenhum canto que eu pesquisei, mas ao meu nariz se parece com Bugri Omnia, não, Bugri Omnia Paraíba, tá bom? Pela cor e por tudo vai se remeter a ele já vi gente falando que parece com Decadence pra mim parece com Bugri tem alguma coisa de, de fruta que vai remeter, talvez possa ser a junção dos dois até, mas pra mim remete ao Bugri, tá? Pra mim remete ao Bugri o fragrante que ainda diz que esse perfume tem uma nota de entrada da Bergamota, tá bom? não sei, mas deve ter muito bom ele é assim, cremosinho, sabe? ele tem um quê? Que também não tem aqui nas notas é, mas um quê? De frutado um quê? De que vai me remeter, acredito, a maracujá ao melão, tipo, alguma fruta assim, bem brasileira, sabe? que é muito gostoso muito bom tem essa cozinha mesmo do cheiro e olha a performance maravilhosa fica isso aí, oito horas, brincando na pele quando você borrifa ele, ele inunda o quarto ele faz rastro mesmo é perfumão, é perfumão e sem contar que a Eudora tem um custo-benefício maravilhoso então, vou até borrifar ele aqui já é o quinto vídeo que eu gravou hoje então, acho que eu já borrifei de perfume não foi brincadeira mas ele, ó daqui já tô sentindo perfumão, tá? mulheres de todas as idades podem usar porque tanto ele é sofisticado quanto é jovial é um perfume pra dar pra sogra pra mãe, pra namorada ele também é pros meninos que gostam de perfumes femininos ele é bem compartilhável, tá? não é um perfume que ai, é só feminino dá pra usar a gente sente bem o amba nele também é muito bom muito bom muito bom um dos da parte feminina aqui da minha coleção já é um dos preferidos eu amo amo o Omnium Paraíba já tive alguns decans algumas amostras mas olha super opção tá aí, viu gente? eita, tá um contrário tá aí, gente? super opção aí é o Rio Turquesa e olha maravilhoso perfume pra namorar também, viu? bem sedutor bem gostoso é, dá pra usar no verão sim dá pra usar no verão no inverno também mas mais no verão mais em dias a menos dias mais tranquilos eu gostei demais o amba realmente ele fica bem evidente na pele e a concentração é porque eu acho que não vai dar pra ver dá não mas a concentração de essência você vê um ADP por isso quando você borrifa já fica tem diferença do que quando você borrifa um ADT a concentração de perfume é muito diferente mas muito gostoso olha quem gosta de Eudora quem gosta de Auriem tá aqui pra vocês tá bom gente agora me diz bota aí nos comentários tá curioso já usou quer usar gosta do Decadence do do Omnia Paraíba tá off porque se eu não me engano o Omnia Paraíba ele foi descontinuado ou vai ser olha que delícia bota aí nos comentários eu quero saber um beijo tchau